Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patófilo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Pelas minhas contas aí, estamos quase chegando ao fim da minha viagem, né, quando esse vídeo for pro ar Mas, só queria dizer aí que estou muito feliz, que pelo jeito eu dei conta de trazer conteúdo aí pra vocês durante todo esse tempo O que é um alívio da vez! Vocês não sabem como é difícil adiantar vídeo assim, imagina se é difícil pra mim, que posta entre 3 e 4 vídeos por dia Imagina pro David Jones que posta 7 ou mais É, amigos, o bagulho é louco mesmo, o bagulho é very crazy Mas a gente conseguiu entrar num ritmo bacana de gravação e as coisas renderam muito bem E eu estou muito feliz, então, muito obrigado pelo apoio de vocês durante todo esse período aí Em que eu estive fora, eu sei que vocês estão sempre aí E eu espero chegar mais ou menos próximo aí do patch do Rainbow, né? Tamo curioso, tamo curioso até master como é que vai ser o próximo patch Hoje eu estava aqui no Twitter, né, hoje pra vocês é uma semana atrás Saiu no Twitter, aí já saiu a Twitch sem máscara Saiu... Eita, rodei Ele não tá tirando esse drone daqui ainda Caralho Beleza, acho que foi pra salvar o drone, hein? Deu, ok Os caras estão bem posicionados ali, a gente não tem glass Eles não vão ter medo das janelas A gente precisa dar uma forçada ali, ó Vamos tentar botar... Eita, deixa eu tirar daqui Eita Permissão pra missão Encontrar refém e levar ao ponto de extração Peraí, aqui tem que tomar muito cuidado Por fora, colou aqui Rapel Ah, a gente tá avançando pra ali A gente vai avançar aqui, certo? Então Tem que ser um tiro muito mais controlado com essa arma aqui Quebrei o outro Beleza Quebrei o que a gente precisa mesmo O bobão dando a cara na... Beleza, é isso que eu queria, bobão É isso que eu queria, bobão Boa, caralho Beleza Deixa eu dar aquela dronades Por quê? A gente tem que não só... A gente tem que olhar aqui Beleza, eles fortificaram e colocaram o castor Beleza, garante a nossa segurança Vambora, amigão Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Ai, matei Matei o cara ali do canto e caí, velho Se tiver granada é só jogar Boa, time Bora, caralho Então foi lá Salve, Patifão Salve, Lex Tudo bem com vocês? Vambora, mano Os moleque aí são de buenas Não, eu tô com aquele medo de ter carne Sempre fica aí no meu coraçãozinho Mas eu acho que tá tudo certo Aqui não vai dar merda não Vambora, eu vou Não, mas quero esse motor Esquerro Tudo super nova Super nova é a maneira de jogar Até porque esse mapa aqui Ele não tem muitas opções de entrada Dependendo de onde for Dependendo de onde ficar ainda Se eu ficar naquele spot de baixo ali Eu consigo soltar esse drone malander Eu mato geral É que talvez aí fosse melhor Ia de arma e ia ser mais safe Mas eu tô jogando muito de 12 Ultimamente Então, a bagaça é louca mesmo O bom da 12 é que você dá a cara, né, mano? Você dá a cara e foda-se Vocês sabem que eu vou jogar assim Principalmente nas casualzinhas Então, dá aqui Mano, jogar de 12 Dá uma quebrada absurda No outro time, mano É um negócio escroto, velho Ninguém espera Ninguém espera E o bom do Eco e da Ibana É que eles têm arma secundária muito boa, né? Que é aquela... O martelão também tem, né? E tal, mas, enfim Acho que estamos jogando direitinho Estamos jogando com calma Tá bonito Já pego a cara sem jogar, né? Eu vou levar meu Note Gamer, né? Porque eu devo fazer bootcamp lá na... Na... Na gringoleta Vou jogar com os europeus sem ping Vai ser lindo, né? Então... Vai dar pra jogar bastante Rainbow lá Sem sombra de dúvida É o seguinte Como eu tô com secundária Que tem... Mira Caralho Vamo aqui, ó Com cal... Com calipela Os caras tão querendo marotar Então eu vou deixar eles marotar E eu acho que... Puta, se eu deixar os caras marotar E eu não mar... Ai, ai, caralho, moço O inimigo tem a localização do refém SBA preparado e após Vão te detectar se continuar nessas horas Eles descobriram Posso que correr, beleza Porta bloqueada Plantando interceptador Agora eu vou relaxar e deixar o Ipkai fazer o serviço O cara emocionou, mano Ficou muito tempo lá fora, velho Foi escopeteiro, rapaz Nossa senhora Tinha um indo por cima aí, queridos Pela cabine, eu acho Já pensou, Alec? Caralho, eu consegui o melhor de todos os mundos aqui, né? Yokai Perdi o Yokai Ele voltou ou não? Deixa eu ver Voltou, beleza Sério, amigo? Sério, não Você tá achando que você tá jogando com quem, amigão? Tu tá achando... Tu tá achando... Eu não sei o que ele acha que tá jogando não, nego Que vacilão, velho Que vacilão Olha, esse aí tá vindo por cima de onde a gente tá aqui Acho que é pela cabine Tá aqui comigo, tá aqui comigo Só vai, filhão Vamos ajudar os caras? Eu não Yokai Vamos deixar o Yokai fazer o serviço Tô mandando o Yokai aí, peraí Tá ali, tá ali ainda Tá stunadão, correu pra cima do avião Tá exatamente em cima de mim aqui Só que no andar de cima Ele foi por aquela portinha ali Peraí Aqui é só o Yokai, ó Pode... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá stunado ainda Saiu do stun Ele tava aí, ô Narnia Maluco desesperado Levou meu Yokai, filha da punta Tá, tá direito Ótimo Que isso 4 kills, hein, mano Foi lindo Foi lindo demais Nossa, bom demais jogar de Yokai nesse mapa, né, mano Caraca É o que eu falo Esse mapa é muito gostoso Eu adoro avião Sou muito fã desse mapa Mas ele é muito quebrado pra defender Ah, o cara pegou a Xzinha Então não vai dar pra brincar nessa A escopeta eu já usei, velho Eu já abusei da escopeta, mano Tá na hora de jogar com um person... Eita porra, mano Consegui selecionar nada, velho Deu que liberar todos os personagens logo Deixa eu pensar Será que você, mano Você tá de ICOG O time é confiável? O time é confiável Isso é bacana de jogar Então eu vou arriscar jogar de capitão com ICOG E é banheiro Dá pra fechar os caras de todos os lados Tronando direitinho Acho que não tem muito erro Foi bonito Jogamos bonitamente nessa rodada aqui Vamos embora pra mais uma Acho que dá pra breliar Bereliar, mas... Me segura, malandro Me segura, malandro Ô, mano Eu tô muito triste de saber que eu vou jogar menos Rainbow Tá ligado? Caralho Espero que quando eu volte Eu consiga manter esse ritmo que eu tô hoje, mano Uma semaninha sem Rainbow Vai ser cruel demais Vou driblar o bobão aqui Beleza O Marisclevia achou o refém Ok, Marisclevia O que importa é ter achado A gente perdeu o seu níquel Ganhou um pontinho de inimigo escaneado Outro Vamos ganhar pontinho Fala pontinho pra ti Demorou 100 pontos no segundo round Tá bom, né, mano? Eu não tenho desafio pra fazer Eu não sei se vocês conseguem ver a tela de desafio quando ela abre Acho que talvez não Foda-se Foda-se Ai, que trouxa Tu acha que tá jogando com quem, amigão? Parou, vai Me respeita, velho Na moral, mano Na moral Não sou um pro player, mas porra Tá me tirando Ruxar daquele jeito ali de britão Tu tá de sacanagem, meu irmão No mínimo de sacanagem Vamos tomar cuidado Porque tem que não ou não Mas duas portinhas aqui Meio chata Aquela ali de baixo É embaçadinha de defender Aquela ali é a mais pentelha Então eu vou dar Aquela Ruxades Será que eu consigo ter visão de alguns babacos? Mas eu já vi que tem Castle, né? Ah, eu tô sem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, ai, doze Tem que ver se é refém É refém, então Ai, caralho, eu queria dronar, mas tô com medo de algum que ia dar puta marotar, né? Olha em cima aí, martelão Tudo fechado, mano Vambora, vai Ah, mano Sabe o que me atrapalhou, velho? O brilho do meu brother Volta esse vídeo e assiste ele em slow motion O brilho do brother me atrapalhou pra cacete Eu não tive visão, velho Eu devia ter dronado, né, mano? Eu tinha os tirinhos Eu devia ter dado um tiro laranja ali Um tiro laranja aqui Esperado um pouco Espeta um aliado Os caras se fecharam muito bem nessa, velho Ô, Maris Clever Na sua esquerda, velho Vai ter dois cruzando tiro Sabe naquela salinha que fica na esquerda ali? Não aí, na salinha Mais pra esquerda Ele tem um na portinha E tem um na esquerda Eles... Ai Mal Mas peraí que eles puxaram Ai, as punheteiras é foda, mano É forte pra caralho, ó Plou É foda, é foda Mas vambora, vambora E aí? Brilhei de eco na última Mas eu não queria perder o brilho, não, né? Não sei o que jogar, não Sei que a gente vai ganhar nessa, mano Se for ser honesto, estou embossiodado Se a gente pegar o mesmo ponto que eles Ah, eco no avião, né, mano? Não tem como dar errado, não Eco de supernova no avião É, não tem como dar muito errado, mano Dá pra gente ganhar essa bagaça aqui Ai, meu Deus Deixa eu... Respirar Com muita calma Vambora Beleza Spot é maneiraço, velho Vambora Deixei aqui Mano, meu pé está comendo Os maus estão zoando alguém, velho Eu queria muito ver quem que eles estão zoando Ah, eles estão... Ah, mano Caralho, os maus estão passando trote, velho Caralho, os caras estão passando trote, mano Caralho, eu não podia estar perdendo isso Sério, é um trote que a gente estava programando há muito tempo Puta, que triste Vambora Bom, foi o seguinte, velho Esse lado aqui eu consigo fechar a Izzy, mano Com o Kyokai Boa, garoto Isso aí, salvamos Salvamos, filhão Queridos, olha esse lado aí Que esse aqui está suave Reforço de piso concluído O Gustavo tem que ver se eu tiver pego o colete Porque eu democionei de meus maus Passando trote lá Cadê a imprensa? Porta bloqueada Foi bonito, foi Foi intenso, foi Tem aqui comigo Passou o drone Esperar, vou esperar Não vou avançar nesse cara, não Oxi Oxi Ai, que filha da puta, mano Vini... Ah, olha o... Olha o... Olha isso, velho Que escroto Olha que escroto, mano Nossa, velho Meu Deus Meu Deus Tem dois caras ali onde eu morri, mano Tem o Glass, ó Vai colocar um Bridge Charge Tem um na porta e eles vão abrir um buraco aí Vai explodir um Bridge Aí Filha da puta, mano O cara me matou no lag, velho Ele está no meio do negócio ali Atrás daqueles... Daquelas cargas Nossa Não, não é a Twitch Mano Mano What? Ele não morreu Caralho Ele avançou, querido Ele está aí na salinha que tem a parede fortificada Na sua esquerda aí, ô Narnia Voltou Foi para a porta Porta, porta, porta Foi para a porta, Narnia Desceu mais um Desceu onde ele estava aí, ó Está aí na parede Está na parede Ô Marisclévia Vale essa parede aí, Marisclévia Na sua esquerda Vai explodir um Bridge Charge Tem um ali Ó, estão os três ali Ash na direita Ele na esquerda E um pela porta Ô Pileco Se tu ruxar Você pega todos Ah, mas o Ash está olhando para trás Pileco, fica ligeiro Estou indo Estão ali Ó, o Ash recuou Acho que eu vi os seus passos, mano Está mirando na escada Se você descer Vai estar à sua direita Ela está na frente da escada agora Voltou Recuou Está aqui? Está aqui? Está embaixo Embaixo aqui de você, velho Aqui? Eu não consigo ver Porque eu estou na câmera Só falta ele, velho Eu acho que ele vai tentar avançar Espera aí Eu não tenho visão dele mais, não Ele está exatamente Embaixo de você, mano Ó, ele está entrando Pelo buraco quebrado Ele pode descer, pode descer Ele está de costas Tem um drone atrás dele Quando você descer Vai pela sua esquerda Ai, 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 ai Do seu lado, do seu lado Boa, garoto Que susto da porra Vamos ver a última Eu achei que ela estava atrás, velho Eu vi o negócio mexendo ali Não, mitou Mitou, rapaz Ó, vitória maneiraça Porra, Ubisoft Como é que você deixa o cara Com lag no morrer, velho Ainda bem que eu filmei essa porra, né Pelo amor de Deus Vai vir pet aí Tamo junto Um beijo Taca o seu like É nóis Fui Tchau Tchau Obrigado.